Pragas são um verdadeiro terror para todo mundo que cultiva plantas. Por isso eu vou ensinar para você uma receita caseira para você exterminar com todas as pragas. Ácaros, pulgões, coxonilhas, mosca branca, lagartas e muito mais. Esse tipo de praga enfraquece a sua planta, faz com que ela fique feia, se desenvolva mal e no pior dos casos, em caso de infestação, ela pode acabar morrendo aí. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora para o passo a passo. Pragas, elas se desenvolvem geralmente na parte inferior das folhas. Tá vendo? Márcio, mas por que isso acontece? Por que elas se desenvolvem na parte inferior das folhas? Tem um motivo, para se esconderem do sol e poderem se proliferar com mais facilidade. Aqui, às vezes, quando você olha aqui, você está vendo a planta saudável, mas quando você vira, você já vê as pragas aí. Então é muito importante que você fique de olho aí, para você controlar, impedir a infestação, para deixar sempre suas plantas aí saudáveis. Márcio, mas quem que traz essas pragas para as minhas plantas? Existem diversos veiculadores que trazem as pragas para as suas plantas, como o vento, pássaros, pequenos animais voadores aí, formigas, que apenas uma praguinha pode acabar se proliferando aí na parte inferior da folha, se desenvolvendo e causando uma infestação. Por isso que você ficar de olho é muito importante, para você não deixar que isso aconteça. E agora eu vou ensinar para você essa receita super prática aqui, que você vai conseguir exterminar com todas elas em apenas uma aplicação. Você vai precisar aí de duas colheres, ok? Uma de sobremesa e uma de sopa. Vou colocar as duas colheres aqui. Um litro de água, ok? Nós vamos precisar também de óleo, ok pessoal? Esse aqui é o óleo reciclado de cozinha, você pode usar o óleo comum também. Aí nós vamos precisar de apenas um pouquinho de óleo, está vendo? É menos de uma colher. O óleo é interessante para afastar as pragas, principalmente esse óleo aqui que eu estou utilizando, que é o óleo reciclado, e vai fixar também essa solução nas folhas. E nós vamos precisar também de detergente, ok pessoal? De preferência detergente neutro. Então aqui eu vou colocar uma colher de detergente. O detergente vai ser importante para ressecar o corpo das pragas. Você vai ver que no final, o corpinho delas não vai estar verde vivo mais, vai ficar preto. Elas vão ressecar e vão morrer. E vai fazer com que tudo fique bem misturado, sendo uma fase só. Ok? Aqui agora eu vou utilizar o meu pulverizador aí, para a gente poder aplicar. E já vou colocar a solução aqui. Agora vamos para a aplicação. A aplicação, você pode aplicar na planta inteira, tá? É importante que você faça a aplicação, tanto na parte superior, como na parte inferior de todas as folhas, ok? Então você vai aplicar aí, com bastante generosidade, tá? Tanto na parte inferior, como na parte superior. Pode aplicar de forma generosa mesmo, tá? Márcio, e eu tenho que aplicar isso aqui de quanto em quanto tempo? Eu vou falar para vocês. Aqui a mesma coisa no sacove. Você vai aplicar na parte superior, de forma generosa. Vai aplicar na parte inferior também. Márcio, qual o melhor horário para aplicar essa solução? Qualquer pesticida, seja caseiro ou não, o melhor horário é na parte da manhã. Então você já pode aplicar aí, de forma bem generosa mesmo. Não ficar cansativo, eu já fiz a aplicação aqui no meu pezinho inteiro. E eu vou mostrar para vocês o resultado em apenas 24 horas aí, para você ver como é que vai matar tudo. Para vocês verem o resultado após apenas uma aplicação. Olha só como é que ele secou tudo. Matou todas as pragas, pessoal. Olha só que incrível. Olha só que incrível, pessoal. Maravilhoso, né? Puderam ver? O resultado é super eficiente. Apenas uma aplicação já matou tudo. Márcio, eu preciso enxaguar depois de aplicar? Não precisa enxaguar. E eu tenho que utilizar isso aqui na minha planta de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 dias você pode usar, que você não vai ter problema nenhum. E você vai conseguir eliminar as pragas aí. Como eu falei, o óleo vai ajudar a impregnar a solução nas folhas da sua planta. E vai afastar as pragas também devido ao odor dele. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Comente aqui para mim o que você achou. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo quarta e sábado, às 10 horas da manhã. Vou deixar mais uma dica aqui muito bacana que eu preparei especialmente para você. Então aquele abração aí para você. Beijo no coração. Fique com Deus. E continue comigo aqui. Até mais. Tchau, tchau.